E salve galera, Matheus aqui chegando com mais um vídeo aqui sobre a Bripe E hoje eu vou falar aqui como você pode estar divulgando o seu link de afiliado de forma orgânica Sem ter que pagar por anúncio né Claro que pagando você vai ter uma chance de vender bem mais né Só que você também pode vender no orgânico Aqui tem no Instagram, você pode estar divulgando no seu Instagram Colocando aqui ó, os seus links né Tem o Linktree aqui, tem outros sites aí que você pode estar colocando seus links Aliás quem quiser me seguir lá no Instagram beleza E você pode estar colocando aí ó Pra galera estar entrando e clicando aí né Seu link Você pode fazer stories aí mostrando, falando sobre o produto né Tipo o meu produto mesmo eu dou amostra pros afiliados Então esse aqui é o ebook infantil Eu dou amostras aí pro afiliado O afiliado pode baixar, imprimir e tá mostrando aí nos stories né Galera o que eu peguei aqui pro meu filho Esse ebook é educacional infantil Se você quiser eu vou deixar aqui no link da minha bio né A pessoa vai entrar lá e vai cair lá na página Tem também aqui a amostra grátis Que você pode colocar o link de afiliado dentro da amostra grátis né Você pode disponibilizar aí essa amostra grátis com seu link de afiliado Tem um vídeo aqui explicando né Como faz pra colocar Também pode estar vendendo dessa forma Com uma isca digital né Outro lugar aí que você pode estar divulgando é Em grupos de Facebook né Grupos de Facebook que permita aí Você tá divulgando Agora não é muito bom você chegar aqui Colar aqui o link E postar O bom é você criar uma publicação né Colocar uma imagem Tipo um exemplo aqui ó Aqui a gente tem um produto Tem um Isso aqui Hialurone né Que é o É ácido hialurônico Acho que é isso Você faz uma pesquisa né Aí você vai chegar aqui E vai colocar Galera vocês já ouviram Falar no ácido hialurônico Que a galera tá usando aí Tá Ficando com a pele mais jovem E tal Se você quiser saber Mais informações Entre em contato comigo Que eu vou falar mais sobre Esse produto aí Novo no mercado né Que tá chegando aí Uma novidade aí Que tá fazendo sucesso E tal E aí você vai A pessoa entrar em contato com você Você Bota lá Comenta aí O que eu vou chamar você E você vai dizer que é Você pode dizer que é representante Aqui dessa marca E que tá com a promoção É A plataforma 100% segura Com garantia né E você pode tá Divulgando aí Com seu link de afiliado né E ganhando uma comissão aí né Dependendo da comissão Dos produtos aí né Outro lugar que você pode Tá divulgando É no YouTube Você pode tá fazendo um vídeo Review de curso né Como você pode ver aqui ó A galera faz Review de curso né É curso tal Vale a pena Será que é bom Vale a pena É Fórmula negócio online Vale a pena E a galera Faz review aí né Falando do curso Do produto né E aí vende bastante Também Com link de afiliado Aqui no YouTube né A gente tem também algum A gente tem Esse produto Que eu mostrei A gente também faz Várias vendas aí Através do YouTube né Que é uma ferramenta Boa também Pra fazer vendas aí No orgânico Beleza Aqui tem alguns Produtos meus né Que você pode afiliar Se você quiser Trabalhar comigo Você pode afiliar E ganhar uma comissão né Eu vou deixar aqui Na descrição Um link aí né Inclusive isso aqui Que é o curso de edição Tem até 70% De comissão né E se você fizer Uma venda apenas Tua comissão Vai pra 70% né Então é isso Espero que tenham Curtido essa dica E eu fui